Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Dungeon Master, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar sobre The Curse of Strahd Então pessoal, The Curse of Strahd Uma campanha barra aventura que foi lançada pela Wizards of the Coast nos Estados Unidos em 2016 Então nada novo até aí, não é um lançamento aqui Mas seguindo mais ou menos aqui a programação de lançamentos da Galápagos ele deve ser lançado aqui no Brasil em outubro desse ano Talvez pegando aí esse embalo do Halloween, esse tipo de coisa Pois bem, essa aqui é uma versão atualizada para a quinta edição e é expandida em relação à primeira vez que ele foi lançado que foi em 83 pela TSR para ainda primeira edição do D&D É uma aventura, uma campanha que é programada para levar os personagens do primeiro até o décimo nível mas é um pouco mais interessante que na verdade eles começassem no terceiro então você tem uma parte inicial que é só uma pequena aventura lá para você levar os personagens do primeiro até o terceiro mas basicamente ela serve do primeiro até o décimo nível só enrolei demais aqui, mas basicamente é isso aí A aventura gira em torno da história problemática, gira em torno deste singelo senhor aqui que é o Conde Strad von Zarovich por isso o nome Strad Strad, que na novidade é um vampiro muito no estilo do Conde Drácula, né? aqui então é uma aventura que ela tem um estilo de horror gótico então é um clima mais de suspense, de clima mais pesado, de apreensão e tal, de tensão então é uma aventura um pouco, que foge um pouco desse trope da fantasia, dessa coisa mais clássica do D&D e por isso mesmo é que chama muita atenção, é uma aventura muito, muito bacana isso aqui é só para constar o Strad, deixa eu ver se dá para ver então pessoal, em relação a parte física, o material, o papel, o capa, aquela coisa toda o material segue o padrão já conhecido da quinta edição muito bom, não tem nada a falar demais assim as gravuras internas são bem condizentes, bem pertinentes nessa questão de evocar essa sensação de terror, de horror, de opressão, de escuridão que é bem característico dessa campanha obviamente esse papelzinho brilhoso não é minha primeira escolha mas eu não sei, pode ser impressão minha eu acho que esse aqui não brilha tanto como do livro do jogador mas é um material muito bom, tem até um mapinha aqui no final que eu nunca nem destaquei, ele destacava tem umas coisinhas aqui, uns adendos aqui no final, bem interessantes de curiosidade vale ressaltar que nos Estados Unidos foi anunciado, eu acho que foi no começo desse mês eu não tenho muita certeza mas foi anunciado no começo desse mês uma versão elitizada, uma versão top uma versão, sei lá, chique disso aqui que é o Curse of Strides Revamped Collectors Edition que é um nomezão gigante, vai dizer que é uma versão dessa aqui chique que ela vem dentro de uma caixa, que é em forma de caixão esse livro aqui, ele não vem dessa forma ele vem em forma de dividido, subdividido em vários livretos eu não sei quantos ao certo mas é como se fosse um pra cada sessão, cada parte da aventura vem o baralho de taroca que é uma coisa característica desse jogo aqui que é um baralho equivalente ao tarô tarô ou taroca, né? Aquela coisa mas que você não precisa pra jogar, certo? mas nessa caixa especial vem e vem também um escudo do mestre que é diferente do escudo do mestre que foi lançado na época dessa aventura que vem com a arte um pouquinho diferente eu não sei dizer quantas aquelas informações que ficam ali por dentro mas a arte externa ficou bem mais bonita do que eu na minha opinião, ficou muito mais bonita do que a versão original então pessoal, falando aqui um pouquinho do conteúdo da aventura é uma aventura que gira em torno do ponto de estrade que é um mago, é um vampiro que ele é, vamos dizer assim, um regente o senhor de um vale que se chama Barovia e ele mora num castelo que é o castelo chamado de Ravenloft em homenagem à mãe dele que o nome dele se chamava Ravenna coisa assim o que é que ocorre? ele é um vampiro ele é um mago também muito poderoso e ele quando vivo era um cara meio meu ruimzão, né? meu atenduado assim todo mundo batendo conquistador e tal e aí ele ficou apaixonado pela noiva do irmão e aí no dia do casamento do irmão ele tinha feito uns pactos com as entidades sombrias pra não morrer no dia do casamento do irmão dele ele matou o irmão bebeu o sangue do irmão e tentou seduzir a noiva do irmão caralho, o maluco é bravo porra e aí a noiva do irmão viu a desgraça que tinha acontecido se jogou lá do castelo e morreu e os guardas dele quando viram a desgraça que tinha acontecido também ficavam todo mundo doido e sentaram flecha nele e aí quando ele morreu ele ressuscitou como um vampiro e obviamente destroçou a pele de todo mundo então é uma história com o quê? de aquela coisa trágica, né? assim que é muito parecido com a própria história da questão do Conde Drácula, né? do Lord Byron aquela literatura gótica assim um pouco e o Tracy Rickman que foi o cara que criou é o mesmo cara que criou junto com a esposa dele o cenário de Dragonlance ele disse que tava jogando D&D na década de 70 aquela coisa toda e encontraram um vampiro lá por acaso no encontro aleatório ele achou aquilo ali muito banal e ele queria resgatar essa coisa do mistério do terror da coisa meio sombria do vampiro como uma entidade bem marcante uma entidade poderosa e tudo mais então ele até fala que ele quis puxar aquela imagem do Bela Lugosi do cinema clássico até mesmo do próprio Christopher Lee alguma coisa assim e suspeito eu que obviamente na época não tinha sido produzido mas o próprio Drácula de Bran Stoker, né? que tem aquele filme da década de 90 beleza? é um estilo de aventura bem diferente justamente por isso na época ela causou bastante furor e foi muito marcante muitas pessoas ainda consideram como um dos melhores das melhores aventuras melhores campanhas já criadas pro D&D particularmente não é a minha praia mas depois que eu comecei a ler ela com mais carinho eu comecei eu criei uma afeição maior com essa campanha tô até pensando quem sabe dar uma chance a ela então justamente por isso por não ser uma coisa muito fácil uma coisa tão clássica assim dentro do D&D a introdução e os primeiros dois capítulos basicamente vão te ensinar e te dar a ideia de como ambientar isso né? pro seu jogo talvez você mudar alguns efeitos de algumas magias de como criar esse clima de suspense de tensão explicar que isso aí não é às vezes uma coisa fácil se a pessoa não tiver num momento tranquilo da vida dela ela pode não saber lidar com isso como jogador ou como mestre então são temas abordados aqui pesados né? sobre vida morte sofrimento tortura essas coisas então fica sempre esse aviso aí é bom quando a galera for se reunir pra jogar isso aqui tá bem entendido do que é que se trata a aventura certo? mas falando um pouquinho de Barovia Barovia é um vale tem várias vilas ali mas ele é rodeado por uma névoa e essa névoa impede que as pessoas que estão lá saiam elas só conseguem sair de lá basicamente de duas formas uma é se o Estrade deixar dois é se o Estrade morrer então a primeira condição que é se ele deixar ele deixa um grupo de pessoas que são os Vistani que algumas pessoas fazem a correlação pro nosso mundo do que seriam os Ron acho que é os Ron quem chama ou Roma não sei que é o que algumas pessoas chamam de cigano mas o termo cigano é um exônimo que não seria a forma correta de se chamar e tal e tal que foi uma das coisas que gerou a polêmica que o pessoal teve que reeditar essa edição nova é então os Vistani eles conseguem transitar livremente entrar e sair de Barovia e são justamente uma fonte vamos dizer assim de insumos pra lá porque eles acabam trazendo aventureiros e pessoas que o próprio Estrade vai precisar depois pra se alimentar eles também fazem comércio trazem mercadorias e tal aquela coisa toda mas eles são caracterizados no jogo como pessoas vice pessoas interesseiras charlatões ladrões beberrões essas coisas assim então talvez por isso que o pessoal não tenha gostado muito teve que revisar isso aí interessante também que basicamente metade acho que metade das pessoas ou mais elas são vivas mas elas não tem almas só algumas pessoas tem almas todas as pessoas que morrem aqui acabam reencarnando aqui e aí é que gira a história aquela coisa do Estrade que tá atrás de uma moça que ele acha que é a reencarnação do amor da vida dele que era a Tatiana aquela coisa toda muito novo muito parecido com a história do Drácula então a história vai não necessariamente girar em torno disso mas isso aí vai ser uma coisa pertinente ao longo da campanha é uma campanha bem sandbox justamente então por isso do capítulo 3 até o capítulo 15 né praticamente todos os outros capítulos vão ser tratando de locais que os personagens podem visitar e eles podem visitar isso de forma aleatória não tem uma sequência lógica a ser seguida mas aí tá um dos perigos dessa campanha dessa aventura porque personagens mais novos no terceiro quarto nível não tão poderosos podem acabar entrando numa área que seria prevista pra personagens estar de sétimo nível de oitavo nível e ficar bastante mal ela não é aquela aventura bonitinha que vai ajudar os personagens a chegar no final eles podem morrer no começo no meio ou no fim eles podem estar chegando na beira do mar e acabar morrendo ali entendeu então não é uma aventura fácil e uma coisa também mais uma coisa interessante dessa aventura é que talvez personagens os próprios personagens de má índole os personagens maus essas coisas todas talvez se deem bem se deem melhor do que os personagens bons porque a galera que não tem escrúpulos talvez consiga sobrepujar todos esses dilemas éticos que existem na aventura de uma forma mais tranquila porque o cara não tá nem aí meu sociopata passa por cima de tudo nem tá nem aí então assim pra ser curto é uma aventura bem bacana tem alguns itens mágicos tem algumas tem muita história tá certo é uma aventura muito pesada eu não recomendo ela pra grupos iniciantes de modo algum nem pra jogadores iniciantes nem pra mestres iniciantes ela é bem sandbox ela é bem difícil pelo que eu percebi eu nunca mestrei ela nem nunca joguei porque como disse não era minha praia mas ela é bem pesada tá mas ela parece ser bem divertida tem um estilo bem particular mas o livro ele te ajuda a ambientar isso aí tipo uma bola de fogo em vez de sair uma bola de fogo sair uma caveira de fogo pra te dar aquele tempero ele te ajuda aqui como ele ajuda o México né ter esse detalhamento então assim de novo não recomendo pra grupos iniciantes mas pra quem já tem um pezinho dentro do D&D já tá um pouquinho acostumado com a mecânica dele vale a pena dá pra fazer aquela coisa entre grupo misto uma pessoa mal com pessoas boas no grupo e ter toda aquela discussão dilema não é aquela aventura de porrada é uma aventura mesmo de interpretação de conversa de dilemas né uma aventura de é basicamente isso é uma campanha de dilemas e muito interessante eu não gostava desse estilo eu comprei mais pelo colecionismo apesar de ser meio babaca que eu sei mas assim tanto que eu nunca nem destaquei o mapa que tem aqui mas aí depois que eu comecei a ler ela com um pouquinho mais de atenção com um pouco mais de cuidado eu acabei desenvolvendo um certo carinho por ela gostei muito achei que ela é bem estruturada bem saborosa bem apetitosa e eu tô pensando quem sabe a gente se der tempo fazer alguma coisa parecida com ela então é isso aí pessoal é uma aventura bacana quando for em outubro que for lançada vale a pena adquirir eu não sei ainda o preço a gente vai ver quando for lançada se a gente conseguir adquirir a gente vai fazer um comparativo da versão americana com a versão brasileira mas se seguir os últimos lançamentos da Galapra vai valer a pena totalmente e é isso aí beleza? foi boa falei, falei, falei espero que tenha dado pra entender alguma coisa se ficou alguma dúvida ou se não entenderam alguma coisa ou se eu falei alguma merda bota aí nos comentários com educação o espaço é de vocês espero ter ajudado de alguma forma espero revê-los no próximo vídeo e até mais e até mais e até mais